A CIDADE NO BRASIL 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 Experimente. Ah, boa noite, Excelência. O seu jantar estará pronto num instante. Bufê, com abertura fácil, é um prato magnificamente preparado. Ele adora bufê, feito com mais terra, carne e legumes. O seu jantar está servido. Bufê, porque o seu cão merece o melhor. Oh, Vossa Excelência está em grande forma. O Instituto Óptico. Esta mulher possui crédito imediato para despesas inesperadas. Esta tem um conjunto de seguros especiais. E a esta foi oferecido um seguro da responsabilidade civil familiar. Esta mulher tem a melhor aplicação para as suas economias. Estas abritam-se a sorteios de prémios valiosos. E esta até ganhou um automóvel. Todas têm em comum a conta TOTAMM de Mulher. TOTAMM, uma conta que dá muitos prémios. Do Banco Tota e Açores. Arizona Júnior. Um filme dos irmãos Cowan. Quando um ex-presidiário casa com uma mulher, polícia que o prendera várias vezes, tudo pode acontecer. Na impossibilidade de terem filhos, eles tornam-se numa dupla de famosos raptores que se envolvem em alucinantes e diabólicas aventuras. Em sessão da noite, Arizona Júnior. Sexta-feira. A Chern amour.